Nesse nosso quarto vídeo da série tutorial para iniciantes da Sony ZV-E10 eu vou apresentar para vocês a tela do menu de funções ou menu FN Ele é importante porque o menu da Sony, esse menu principal além dele não ter a tela touch onde você possa estar modificando os ajustes da sua câmera esse menu é relativamente complexo Então para facilitar a sua vida a Sony colocou esse botão FN onde você consegue acessar o menu de funções que são tipo um atalho, um atalho rápido para você chegar às principais funções para controlar a sua câmera tanto para vídeo quanto para foto Então se você quer dominar esse menu que ele vai facilitar bastante a sua vida segue aí no vídeo porque eu vou falar tudo sobre ele, vamos lá Muito bem, antes de nós iniciarmos o nosso passeio aqui pelo menu de funções, menu FN é importante que você tenha efetuado um ajuste na sua câmera que é tirar a sua câmera totalmente do modo automático então aqui vocês podem ver, eu estou em vídeo no modo manual e também se eu for aqui para o modo de fotografia eu também estou no modo de fotografia em manual Bom, eu estou deixando aqui na descrição um vídeo onde eu mostro como você alterna entre os modos e também como você faz para deixar a sua câmera no modo manual ou seja, sair do automático Muito bem, feitas então essas duas considerações, nós já podemos então começar a navegar aqui no nosso menu FN Eu vou começar navegando no modo de foto que ele tem opções bem interessantes para você conhecer aqui e depois eu vou para o modo de vídeo que o menu é praticamente igual a esse aqui com algumas alterações então lá no menu de vídeo eu mostro as alterações, o que tem de diferente mas a maioria das opções eu vou comentar aqui no menu de foto então vamos começar aqui falando desse primeiro item aqui que é o modo de avanço, que a gente chama de Drive Mode e o que quer dizer isso? você entrando aqui, você vai ter aqui o número de disparos que a sua câmera vai fazer quando você apertar o botão de disparo ou botão de obturador que tem aqui na frente vem por padrão como disparo único, fotografia única mas você pode também ter disparos contínuos, onde você tem várias fotos seguidas você tem disparos contemporizador você tem disparos contínuos contemporizador também e aqui você tem opções de Bracket que é um tipo de captura onde você vai fazer várias fotos para depois combiná-las em determinados tipos de finalidades ou efeitos que você quer fazer para fotografias normais você deixa em fotografia de disparo simples ou fotografia única mas eu vou mostrar para vocês aqui o disparo contínuo, o disparo de várias fotografias eu vou acessar a opção e aqui você, uma vez feito o foco ali no seu objeto você aperta aqui o obturador, reparem então reparem que esta é a função então do Drive Mode, né? ou seja, o modo de avanço que nós estamos aqui vou voltar aqui para o modo de fotografia única muito bem, voltando ao nosso menu de funções e indo para a direita você vai ter aqui um modo de foco ou modo de focagem da sua Sony ZV-10 entrando na opção, aqui quando você inicia sua câmera, sua ZV-10 ela vem por padrão como foco contínuo mas em foto, normalmente a gente utiliza para as fotos normais o foco de disparo único ou foco simples, né? então você vai ter as opções aqui, ó, de disparo único ou disparo simples que é quando você tem o seu objeto, o seu assunto que você quer fotografar você tem ele estático, você sabe que ele está parado em seguida você tem aí o autofoco automático o modo de autofoco automático onde você não tem certeza se o objeto vai se movimentar então você coloca nesse modo automático porque se o seu objeto ou assunto se movimentar a câmera vai entender o movimento e vai tentar fazer uma foto melhor eu não utilizo muito esta opção mas é uma opção que existe aqui para você e você tem aqui também o foco contínuo é quando você sabe que o seu objeto, o seu assunto que você quer fotografar está em movimento então você está fotografando, por exemplo, carro de corrida ciclista andando, esportes, criança correndo então você utiliza o contínuo eu vou pular aqui o DMF que ele é um pouquinho, é um foco manual direto é um pouquinho mais complexo e vou entrar aqui direto aqui no modo de focagem manual que é para muitas vezes o fantasma do pessoal porque o pessoal está acostumado com autofoco e aqui ao escolher essa opção você vai ter que fazer o foco utilizando aqui o anel de foco da sua lente então essas são as opções dos modos de focagem que você encontra aqui bom, seguindo aqui então para a direita você tem a área de foco ou a área de focagem o que quer dizer isso? quando você entra aqui você tem essas opções aqui grande, zona e ponto flexível vamos começar aqui com grande quando você coloca a opção de foco, de área de focagem grande você está dizendo para a câmera que você quer uma área de foco pegando toda a cena que aparece aqui no LCD é muito útil quando você está utilizando em vídeo aliás em vídeo é interessante você utilizar a área de focagem grande ou wide a segunda opção é a opção por zona percebam que a hora que eu seleciono a área de focagem por zona você tem uma área específica, uma área determinada ou seja, uma zona onde o foco vai ser aplicado você pode andar com ela pelos pontos da tela e serão nesses pontos em que a câmera vai estabelecer o foco então é o foco por área ou foco por zona a próxima opção é a opção por ponto flexível onde eu tenho aqui, ao selecionar eu tenho um ponto percebam? onde eu posso ir andando com a minha moldura de foco e ali onde eu coloquei o ponto é onde vai ser feito o foco percebam que eu aperto até a metade do botão do disparador e é feito o foco, é travado o foco é para isso que serve então a opção de ponto flexível seguindo para a direita nós temos aí o que nós chamamos de compensação da exposição quando você aperta aqui e acessa a sua opção você tem, digamos assim, esta régua, né? esta escala que a gente chama de escala do fotômetro que se você for para a direita você clareia a sua imagem perceba que eu clareei a imagem se eu for para a esquerda eu escureço a imagem isso é útil em determinadas situações principalmente quando você está com o ISO em automático como é o caso aqui dessa configuração em que eu estou com o ISO em automático essas mudanças de parâmetros aqui embaixo eu já fiz um vídeo falando sobre isso dá uma olhada na descrição é o terceiro vídeo dessa série onde eu falo sobre a tela do LCD onde eu falo como é que altera esses parâmetros aqui por falar em ISO, existe aqui do lado passando aqui para o lado direito a opção de você alterar o ISO também eu não vou explicar o que é o ISO especificamente porque tem vídeo aqui no canal vou deixar o link também na descrição mas aqui você altera o ISO do automático para um ISO previamente estabelecido então aqui você altera o ISO existe uma tecla de atalho também aqui do ISO que é nesta parte aqui você também pode alterar o ISO utilizando essa tecla de atalho o que é bem legal saindo do ISO e indo mais para a direita você tem a opção do modo de apresentação de produtos ou Product Showcase o que é muito legal esse é um módulo em que você ao colocar em ON ou seja, ao ligá-lo a câmera vai dar prioridade de foco em tudo que você apresentar na frente da câmera então por exemplo se eu coloco um objeto aqui na frente da câmera a câmera põe o foco neste objeto se eu tirar, pega o foco no outro objeto esse modo é bem interessante para quem faz vídeo principalmente quem faz vídeo de maquiagem que precisa apresentar o produto na frente da câmera e a câmera manter o foco naquele produto então esse é o modo Product Showcase ou modo de apresentação de produtos então no momento eu vou deixá-lo aqui eu deixei em ON vou passar para OFF em fotografia você não usa muito mas em vídeo você utiliza bastante indo aqui para esse canto aqui o canto inferior esquerdo você tem aqui a opção de estabilização o Stead Shot no caso aqui eu estou utilizando uma lente que não permite você mudar a estabilização dela quando você está em modo foto ela não tem estabilização a lente então acaba ficando desativada essa opção nós vamos ver essa opção lá quando estivermos falando de vídeo mais à frente tá bom? bom, muito bem agora passando para o lado nós vamos aqui para o efeito de pele suave e como eu expliquei no vídeo anterior desta série este aqui é aquele que suaviza a sua pele dá aquele efeito que a gente chama efeito Samsung efeito mais plastificado eu não gosto muito mas tem gente que gosta se você gosta você tem as opções aqui por padrão médio já fica no padrão médio se você vir aqui e tocar aqui do lado você tem um nível baixo de aplicação deste efeito você tem um nível alto que é o High e você tem o Mid e você tem o Off que é desligado então eu vou deixar em Off seguindo aqui para o lado direito você tem aqui o Equilíbrio de Branco ou o Balanço de Branco o Balanço de Branco é na verdade uma leitura que a câmera faz da temperatura de cor da luz do ambiente é assim em grosso modo de forma simples explicando então por exemplo aqui existem as opções o Balanço de Branco Automático se você estiver por exemplo um dia ensolarado você pode utilizar a opção Luz do Dia percebam que a cena aqui ficou mais quente ficou um pouquinho mais alaranjada se você estiver sobre a sombra você pode escolher também a opção de Balanço de Branco e sombras nublado se você estiver sobre luz incandescente você pode escolher também esta opção perceba como ficou azul o fundo da cena tem o Balanço de Branco onde você pode pré-determinar a temperatura em Kelvins da sua cena então por exemplo quanto mais baixo esse valor mais fria fica a imagem quanto mais alto esse valor mais quente vai ficando a imagem e você tem aqui os Balanços de Branco personalizados que são slots para você botar até 3 balanços de Branco personalizados seguindo aqui para a nossa direita você vai ter os modos criativos e que são os modos criativos são presets de cena já definidos dentro da câmera de acordo com o que você escolher aqui a câmera vem por padrão no modo standard mas você pode por exemplo querer imagens com cores mais vivas então você entra em vívido e aí você vai ter uma imagem com tons mais quentes cores mais vivas o Portrait que é retrato que é utilizado para você fotografar uma pessoa o rosto de uma pessoa o Landscape quando você estiver fotografando paisagens sunset pôr do sol se você quiser fotografar em preto e branco tem a opção e tem o padrão Cephia que é aquele padrão meio retrô e em cada uma dessas opções você vindo aqui para o lado direito você pode controlar o quanto você quer de contraste você pode aumentar o contraste diminuir o contraste quanto que você pode querer aumentar de saturação ou diminuir a saturação aperceba que vai diminuindo ou aumentando a saturação e o quanto você pode também aumentar e diminuir a nitidez é importante vocês saberem que existe então este modo criativo que são padrões que você vai aplicar na sua cena basicamente em termos de cores e em termos de contraste nitidez e saturação e aproveitando que eu estou falando já de modo criativo para vídeo para você utilizar mais em vídeo existe a opção aqui do lado direito que são os perfis de imagem que você vai utilizar basicamente somente para vídeo está aqui no menu rápido de fotografia mas na verdade isso aqui você utiliza bastante com vídeo e esta última opção aqui é para você alternar o modo de exposição no modo foto então no modo foto você pode estar no modo de exposição manual pode estar no modo de exposição S que é prioridade do obturador aqui tem a explicação dizendo o que faz cada um desses modos seguindo aqui para cima você tem o modo de prioridade de abertura ou seja você vai definir você vai poder definir a abertura na sua câmera porém a câmera vai definir para você a velocidade do obturador e o ISO tudo isso automaticamente o modo programa ou programado a câmera define tudo ou seja ISO obturador e abertura e vai dar controle para você nos estilos de imagem no modo criativo e outras coisas mais diferente um pouco do modo inteligente alto ou auto inteligente onde tudo é automatizado pela câmera eu não recomendo você utilizar esse modo por isso que no início do vídeo eu pedi para que saíssem desse modo e viessem aqui para o modo manual onde você vai conseguir alterar você vai ter domínio melhor falando sobre a abertura sobre a velocidade do obturador sobre o ISO e sobre os modos criativos perfis de imagem enfim você vai ter controle sobre a exposição completa da sua câmera no modo manual muito bem como esse vídeo já foi um pouco extenso e o menu que você encontra aqui o menu FN para vídeo é praticamente igual ao que você encontra para foto com apenas algumas modificações eu vou deixar aqui na descrição bem como nas telas finais aqui deste vídeo um link para você acessar o vídeo onde eu abordo o menu FN para vídeo mostrando apenas naqueles itens que são diferentes aqui do menu FN quando se trata de vídeo então se você quiser saber mais basta acessar o vídeo que eu vou deixar por aqui perfeito lembre-se de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo aqui da playlist sobre a Sony ZV E10 vou ficando por aqui um forte abraço a todos e até o próximo vídeo muito obrigado e até o próximo vídeo